Uma garota acorda suja de lama e percebe que está em um orfanato para garotas ricas. Ela faz de tudo para fugir, mas acaba descobrindo o verdadeiro motivo de ter sido enviada para lá. Em um futuro próximo, a sociedade foi dividida em duas castas sociais. De um lado, estão os superiores, que são a elite vivendo suas vidas com a tecnologia mais moderna. Do outro lado estão os inferiores, que são os pobres que se esforçam ao máximo para sobreviver. Os superiores estão comemorando o casamento de Uma e Son. Embora Uma não pareça nada feliz, depois de cantar uma canção de amor para seu novo marido e ser lembrada de que deve cumprir seus deveres de esposa, Uma vai para o quarto. Quando Son chega, Uma já trocou de roupa e está pronta para a primeira noite deles. Son fica surpreso com o comportamento de Uma, porque há dois meses ela nem queria se casar e era uma pessoa muito difícil de lidar. Foi há dois meses que essa história começou. Uma acordou em um quarto estranho, ainda de pijama, mas coberta de lama. Uma voz na parede a recebe e promete levar o café da manhã. Mas quando os criados entram com a comida, Uma foge. Ela está em um prédio exótico, decorado com flores por toda a parte, e quando ela tenta ir embora, ela quase cai de um penhasco. Uma se recusa a voltar para o prédio e decide se esconder dentro de uma caverna, onde encontra a Marna, que está fumando em segredo enquanto usa um vestido branco chique, e imediatamente percebe que Uma é uma novata. A Marna, que não me feita a desgraça, bicho. A Marna. A Marna se oferece para ajudá-la a escapar, mas quando elas saem da caverna, Uma percebe que ela está mentindo. Em vez de ir embora, a Marna a entrega aos guarda-costas. Enquanto passa pelo jardim, Uma percebe que o lugar está cheio de meninas, todas vestindo o mesmo vestido de a Marna e se comportando como garotas doces. Depois de ser levada de volta ao prédio, Uma conhece a Duquesa, a líder do lugar. Ela explica que esse lugar é chamado de Paraíso, uma instituição dedicada à cura emocional. Os pais pagam para acolher suas filhas mal-humoradas e indisciplinadas, e educá-las como belas damas. Precisamos disso no Brasil. A estadia dura apenas dois meses, então a Duquesa quer que Uma pelo menos tente, e quando o tratamento chegar ao fim, Uma deve repensar o pedido de casamento de Som, quem ela tinha rejeitado. Uma é levada para seu dormitório, onde conhece suas novas companheiras de quarto. A simpática Chloe e Yu, que está com raiva de ter que compartilhar o quarto e sempre usa fones de ouvidos. Todas as garotas são obrigadas a usar os vestidos brancos, e durante o jantar recebem pratos pequenos porque o Paraíso tem uma dieta para a saúde física e o equilíbrio mental, considerando possíveis alergias ou problemas de saúde. Enquanto faz sua refeição, Uma percebe que a Marna continua a observá-la, e Chloe explica que essa é a famosa cantora, a Marna Vicario, que foi mudada pra lá pelos pais conservadores como parte de sua desintoxicação. Mais tarde, no banheiro, Uma encontra a Marna, que diz que teve que entregar uma para os guardas porque ela não queria ser vista na caverna, onde ela secretamente vai dar uns tapinhas. Ela também pede a Uma que não acredite em tudo que houve sobre ela. É mentira! Ela não bebe mais e foi mandada para o internato porque uma amiga cansou de ser tratada como um produto e surtou com sua equipe. Ela só conseguiu cigarros porque a filha de um dos funcionários é sua fã. A Marna diz que o lugar fica em uma ilha, e por isso escapar não é nada fácil. Mas ainda assim, Uma decide tentar, e a Marna aceita ajudar. Elas concordam em se encontrar à meia-noite fora do quarto, e antes de sair, a Marna beija a bochecha de Uma. Tu tá ficando doido? Mas quando Uma finge ir pra cama, ela adormece de verdade. Na manhã seguinte, ela tenta se desculpar com a Marna, e descobre que ela também adormeceu. As meninas então são obrigadas a mudar o visual. Hugh odeia a ideia, mas Chloe fica feliz em parecer mais bonita, mesmo que ela não queira perder peso só porque seus pais têm vergonha dela. Uma pinta o cabelo e se sente um pouco diferente, mas a Marna lembra que ela não precisa mudar quem ela é. Depois disso, Uma é levada à duquesa pra fazer a terapia do espelho. Uma responderá perguntas enquanto se olha no espelho, mas apenas se ela quiser. Isso serve pra que ela entenda quem ela realmente é. Uma não gosta do interrogatório. Ela fala mal de sua mãe por enviá-la para o internato, e ainda recusa se casar. O resto do dia é dedicado a atividades tranquilas, como balé e yoga, e Uma tenta se aproximar de Hugh. Enquanto faz balé, Uma acredita ter ouvido vozes por trás do espelho nas paredes. Ela tenta investigar, mas o professor pede que ela se concentre nos exercícios. Mais tarde, Uma é levada para uma sala especial, onde é amarrada a um cavalo de carrossel que é levantado até quase tocar o teto. Em seguida, ela assiste a um vídeo de som explicando porque ele seria um bom marido pra ela. Na primeira vez, Uma apenas ignora o vídeo, mas quando o vídeo começa a repetir, ela fica ansiosa e irritada a ponto de machucar as mãos com suas próprias unhas. Os criados vão buscá-la depois de um tempo, desculpando-se por não ter parado o vídeo antes e dizendo que o sistema falhou. Uma sai de lá e vai dizer à duquesa que um vídeo que o bobo não vai fazer ela mudar de ideia, porque ela já está apaixonada por outra pessoa. O rapaz que ela gosta é da casta dos inferiores, e é por isso que sua mãe não o aprova. A duquesa acha que o pai de Uma foi uma má influência e a aconselha a não acabar como ela, sozinha em uma ilha. As garotas se arrumam em frente ao espelho e compartilham suas histórias. A família de Uma faz parte da classe alta, mas eles estão falidos, e é por isso que ela está sendo obrigada a se casar com o som. Chloe foi enviada pra lá pra perder peso, e o vídeo que ela foi obrigada a assistir mostrava sua família praticando corrida e comendo salada. Yuu sofre de ansiedade e ataques de pânico, e é por isso que ela sempre está com seu fone de ouvido. Seus pais são inferiores, e a mandaram morar com seus tios superiores, mas ela não sabia como se comportar perto deles. Yuu só quer voltar a tocar com sua banda e a sua própria música que ela continua ouvindo nos fones. As quatro garotas passam o dia juntas, o que seria ótimo se não fosse pelas refeições tão pequenas e pela exposição aos vídeos de manipulação. Durante a terapia do espelho, Uma e a Marna falam sobre uma garota que conheceram há muitos anos, e pela qual se apaixonaram, mas nunca mais a viram de novo sem saber que talvez estejam falando uma da outra. Uma tarde, enquanto faziam coroas de flores, as meninas falaram sobre seus desejos para o futuro. A Marna quer ir para um lugar distante onde ninguém a conheça, e Uma quer uma vida simples com o rapaz que ela ama. Chloe vê que Uma está usando um medalhão de memórias. Então Uma mostra a elas o holograma de seu pai, e explica que esse é o protótipo que ele criou e foi usado para fazer os modelos atuais. Tentando confortá-la, a Marna tenta segurar a mão de Uma, mas Uma foge quando ela vê que seu namorado Marcos chegou à ilha. Ela vai a um local reservado para conversar com Marcos, e o rapaz diz que tentou visitá-la e seu homem disse onde ela estava. Então Marcos conseguiu um emprego como jardineiro no internato. Ele tem um plano de tentar levar um barco e fugir junto com Uma para começar uma vida nova. Marcos então usa um dispositivo que ele conseguiu com alguns técnicos, para tentar invadir a câmera e fazer parecer que o lugar está vazio enquanto eles se beijam. A Marna os vê através de um buraco na parede e chora com o coração partido. Durante o jantar, Uma conta a novidade para as amigas, mas a Marna não apoia. Ela diz que Uma não precisa fugir, ela só precisa fingir, assim como todas as garotas do internato. Quando Uma diz que finalmente tem um parceiro, a Marna diz que Uma não pode confiar em Marcos. Enquanto isso, outras meninas do instituto se revezam cantando canções alegres para todos. Mas quando chega a vez de a Marna, ela pede que a música pare para que ela possa expressar seus sentimentos em uma canção de amor à capela. Essa é a mesma música que Uma cantou no casamento, mas a apresentação de a Marna é interrompida pelos professores, que consideram a música inadequada. Deve falar umas palavrinhas bem bonitas. Naquela noite, Uma adormece assistindo ao holograma de seu pai, mas quando ela acorda na manhã seguinte, ela descobre que o medalhão sumiu. Nesse momento, um alarme começa a tocar no prédio. Parece que um barco chegou à ilha. Uma exige saber o que está acontecendo, mas a duquesa insiste que não é nada e até tenta arrastar Uma pra longe. Yu tenta defendê-la e empurra a duquesa, o que irrita a mulher e a faz agarrar o rosto de Yu e empurrá-la contra a parede. A duquesa ameaça castigar Yu, e de repente as flores ao redor dela começam a se comportar de forma estranha. Então, as garotas entram na briga pra defender Yu, antes que as coisas se compliquem mais. A duquesa então pede desculpas por seu comportamento e diz que teve um momento impossível. Mais tarde, começam a se espalhar rumores no Instituto de que o homem no barco era o perseguidor de a Marna. Ela não nega, mas em particular mostra para Uma um barco na caverna. Um homem veio para ajudá-las, e a Marna conseguiu isso graças ao funcionário que é fã dela, e tem feito alguns telefonemas escondidos pra ela de vez em quando. Não há guardas na praia à noite. Então a Marna pede a Uma para fugirem juntas mais tarde, e dessa vez ela sabe como. Elas não precisam beber o leite. Se for o que eu tô pensando, não é porque eu tô lendo aqui, não bota você aí não, mano, elas não precisam beber o leite. Ah tá, não é não. Então deixa quieto, eu ligo. Calma, não é esse leite que você tá pensando não. Na noite anterior, a Marna cuspiu o leite no banheiro e conseguiu ficar acordada porque o leite tem sedativos que as fazem dormir como crianças. Ela descobriu que há vários funcionários trabalhando à noite e circulando com as garotas desmaiadas. E ela também encontrou um medalhão de Uma no pátio, perto da estátua da sereia. A Marna sente mais do que nunca que elas precisam escapar, mas Uma precisa conversar com Marcos primeiro. A conversa com Marcos vai bem, mas durante o jantar, um anúncio inesperado é feito. A Marna se formou mais cedo, então ela vai deixar o Instituto naquela noite. Ela e Uma bebem o leite e depois se encontram no banheiro pra cuspir na pia. A Marna diz que ela pode pegar o barco pra fugir com Marcos, e a dá de presente seu prendedor de cabelo, que esconde um mapa dentro. Uma promete a Marna que a encontrará, então as meninas se beijam e se abraçam antes de a Marna ir embora. Naquela noite, Uma consegue ficar acordada e foge de seu quarto, conseguindo ver os homens arrastando as garotas exatamente como a Marna disse. Infelizmente, há câmeras em todos os lugares, então Uma finge estar desmaiada no chão. Os homens a encontram e acham que o sedativo demorou a fazer efeito, então eles a levam de volta para seu quarto. Na manhã seguinte, Chloe percebe que Uma está estranha, e quando Uma diz que teve pesadelos durante a noite, Chloe percebe que nunca mais sonhou desde que chegou ao internato. Mais tarde, quando Uma está de novo no carrossel, o vídeo muda. Em vez de som, eles mostram velhas gravações de seu pai. Uma gosta de assistir os vídeos, mesmo que a façam chorar, mas seu humor muda quando o vídeo começa a mostrar notícias sobre o dia que seu pai se foi. Ele tirou a própria vida depois que seu negócio familiar foi à falência. Ao tirar o cinto do carrossel, Uma grita para que o vídeo pare, e assim que o cavalo abaixa no chão, ela sai correndo da sala. Marcos ignora seu pedido de ajuda, e os guardas acabam pegando-a novamente para levá-la para o quarto em que ela acordou quando chegou. Algumas horas depois, os empregados trazem comida e leite, que ela se recusa a aceitar, mas a voz na parede a obriga a comer, mesmo que ela não queira. O leite, obviamente, a faz dormir, e quando ela finalmente acorda, Uma é colocada em frente a uma tela em que mostra as notícias chocantes. A Marna está de volta à Hollywood, exibindo seu novo namorado para a imprensa. Com o coração partido, Uma começa a chorar e se assusta quando a duquesa se aproxima dela por trás, o que faz acertar a mulher com um suco. A duquesa cai na mesa e machuca o rosto, mas continua seu discurso como se nada tivesse acontecido. Ela diz que Uma esteve dormindo por duas semanas, e agora finalmente chegou a hora da formatura dela, então ela vai embora do instituto no dia seguinte. Desesperada para escapar antes de ser mandada de volta para sua família, Uma leva Yui e Chloe para a caverna. As meninas explicam que os guardas disseram a todos que Uma enlouqueceu e destruiu o cavalo do carrossel. Uma então compartilha o truque do leite e o que ela viu no telão, convencida de que fizeram algo com a Marna para mudar seu comportamento. Uma quer que Chloe e Yui fujam com ela, e Chloe aceita, mas Yui não. Uma então vai conversar com Marcos, que lamenta não ter conseguido pegar um barco para eles. Ele diz que seu contrato de trabalho termina em alguns dias, e que a encontrará assim que for embora. Então, Uma finge concordar em encontrá-lo mais tarde, dando-lhe um abraço para roubar a engenhoca da câmera que está guardada em seu bolso. Durante o jantar, Uma e Chloe bebem o leite e vão ao banheiro cuspir. Inspirada por suas amigas, Yui decide se juntar a elas e faz o mesmo. No quarto, elas fingem que estão dormindo para que os funcionários noturnos não fiquem desconfiados. Eles dizem que Chloe e Uma estão completas, então levam Yui embora porque ela ainda tem uma sessão esperando por ela. Assim que eles saem, Uma e Chloe pegam os fones de ouvido de Yui e seguem os funcionários. Elas então veem que os homens entram em uma sala escondida atrás da estátua da sereia, onde a Marna havia encontrado o medalhão de Uma. As meninas vão atrás deles e encontram Yui em uma sala de cirurgia com dois médicos. O outro médico está tentando sedar Yui. Então, Uma bate nele e quando ele se vira para pegá-la, Yui usa o sedativo nele. Yui fica um pouco tonta com o sedativo que absorveu. Então, Chloe e Uma colocam os fones de ouvido nela para ajudá-la a sair de lá enquanto Uma rouba o bisturi da mesa. Elas chegam a uma sala cheia de computadores e descobrem que o internato não está educando as meninas, mas sim estudando e registrando o comportamento delas. Eles até gravaram uma ficando com Marcos, o que significa que o dispositivo não funciona. E Marcos na verdade esteve do lado do instituto esse tempo todo. Quando os guardas encontram as garotas, elas fogem de novo e entram em uma nova sala, trancando a porta e deixando os guardas para trás. Nessa sala, elas encontram um grupo de meninas com rostos enfaixados. E nesse momento, elas finalmente descobrem as verdadeiras intenções do instituto. Eles pagam meninas da casta de inferiores para se tornarem as garotas que os pais enviaram ao instituto. Eles fazem cirurgia plástica e estudam seu comportamento para copiar o máximo possível, apenas modificando pequenas coisas que os pais queriam que mudassem. As cópias são, então, enviadas para a família como se fossem o resultado das meninas terem aprendido a se comportar. E as garotas na verdade são eliminadas. Enquanto a cópia de Yu explica tudo isso para elas, a verdadeira Yu perde a vida. E a cópia de Chloe se revela como uma versão mais magra. Uma não tem certeza onde está sua cópia, então ela conversa com todas elas, explicando que elas nunca serão uma boa cópia dela, porque elas não precisam carregar a memória do que aconteceu com seu pai. E elas não odeiam o som, que é o homem responsável pela partida do seu pai. Nesse momento, os guardas finalmente entram. Uma deixa seu medalhão com as cópias e foge com Chloe. Elas pegam o elevador e chegam a um túnel escondido, que as leva a um jardim repleto de rosas e espinhos. De repente, Chloe grita. Uma percebe que as plantas pegam as garotas assim que o tratamento estiver completo e todos os corpos, incluindo o de Amarna, estão lá. A duquesa também está lá se alimentando de Chloe porque ela é uma roseira vampírica, o que garante a ela a habilidade de controlar as plantas. Ela captura Uma em seus arbustos, mas quando ela está prestes a eliminá-la, a cópia de Uma aparece fingindo ser a verdadeira. As duas garotas começam a discutir sobre quem é a verdadeira, então a duquesa se aproxima de Uma pra dar uma olhada mais detalhada. Uma aproveita as chances pra acertá-la com o bisturi e finalmente acabar com ela. O túnel começa a desmoronar e as garotas fogem com a intenção de encontrar o barco, encontrando Marcos na caverna. Enquanto o ameaçam com o bisturi, ele chora e diz que a duquesa mentiu pra ele, o fazendo acreditar que Uma tinha escolhido o som em vez dele. Uma não acredita e pergunta o quanto ele recebeu, mas Marcos diz que não aceitou o dinheiro e quando os outros guardas o chamam pelo rádio, ele responde que não viu ninguém. As meninas escapam sem ele e após recuperar o medalhão, Uma conhece melhor a sua cópia. O nome dela é Ana e ela aceitou esse emprego porque era uma órfã trabalhando 16 horas por dia em uma fábrica, mas isso ainda não era o suficiente pra cuidar de seus irmãos. Então quando o homem apareceu na cidade com essa oferta, ela não pensou duas vezes e aceitou se tornar outra pessoa pra poder sobreviver. Uma rema até a ilha com um plano em mente. No dia do casamento, Ana é quem fica na cerimônia, mas é Uma que Som encontra na cama. Uma acerta Som com uma faca, o que torna a Ana uma viúva que herdará a fortuna dele. Quando Ana chega ao quarto, ela não se surpreende ao encontrar o corpo, e após se despedir de Uma da sacada, ela grita. A mãe de Uma vai ver o que aconteceu, enquanto uma foge pra encontrar o local, no mapa de Amarna. Uou! Ou se você assistiu o vídeo até aqui, quer dizer que você gostou, né? Então se inscreve, deixa o like, mas calma, a melhor parte tá vindo agora, hein? Making of! Mas quando elas saem da caverna... Chloe foi enviada pra lá pra perder preso... Uou! Quando os guardas encontram a ga... Quando os guarda... Eles pagam meninas... Eles... Uou! Eles pagam meninas da casta... Eles pagam meninas das... Uou! Peste! De repente, Chloe grita... E uma perce... E uma percebe que as... Bom, se você assistiu até aqui, assiste esse outro vídeo aqui também. Já que você gostou desse, você provavelmente vai gostar daquele também. É nós! Beijos e abraços! Tchau! Tchau!